Ainda bem que te encontrei Agora sou mais feliz Igual não tem, me trata bem Do jeito que eu sempre quis Lembro, te olhei, me apaixonei Esqueci o que eu vi Me dediquei, tanto lutei Pra te ter perto de mim Ainda bem Ainda bem Ainda bem Quantas vezes já falei Te amo sem querer Eu e o Jardel, a gente se conheceu Quando eu tinha 6 anos de idade Ele tinha 14 Então ele começou Ele foi lá na oficina, pediu emprego pro pai E começou a trabalhar com o pai Eu nunca me esqueço quando A mãe foi nele assim e disse Ai o Jardel, já que tu vai de tarde pra escola Tu já pega e já leva a Solange Ela tem só 6 anos, ela não tem como vir embora sozinha Aí o Jardel foi a primeira pessoa a me levar pra escola A trazer Aí depois na outra semana eu já tive que estudar de tarde E ele de manhã Então a gente acabou se descruzando ali Mas ele continuou trabalhando E a adolescência veio vindo A gente sempre foi criado como irmãos E eu vi que eu não sentia um sentimento de irmão por ele Eu sentia alguma coisa mais forte Eu fui conhecendo ela melhor Foi que um sentimento de dentro de mim foi despertando No decorrer do tempo A gente foi trabalhando A gente foi se envolvendo Até que um dia eu peguei e chamei ele pela MSN E contei tudo assim O que eu tava sentindo por ele Que não era só um sentimento de irmã Aí a gente resolveu se encontrar Aí a gente se encontrou num dia Aqui nesse lugar Era um dia de muita chuva Muita chuva mesmo Daí foi onde rolou o nosso primeiro beijo Eu tinha ela como uma irmã Provavelmente Porque a gente praticamente foi criado junto Então na minha cabeça certamente era só uma amizade Mas com o tempo passando A gente foi crescendo A gente foi se desenvolvendo Tudo foi mudando Foi criando um sentimento dentro de mim Bonito Eu me apaixonando por ela I'd climb every mountain And swim every ocean Just to be with you And fix what I've broken Or cause I need you To see That you are the reason Foram nove anos de namoro Muito intenso A gente sonhou junto A gente planejou junto Hoje a gente tá realizando um sonho Principalmente pra ele Que era entrar na igreja Ver os pais dele assim Dando aquele sorrisão dentro da igreja E é o que eu sempre sonhei também É estar junto do lado dele Dia a dia É cada vez mais presente dentro de mim E sou grato até hoje Por ter conhecido ela Amo demais Ela sabe que ela representa pra mim Ela na verdade Ela é a parte de mim que faltava Ela me completa I'd climb every mountain And swim every ocean Just to be with you And fix what I've broken Or cause I need you To see That you are the reason I don't wanna fall I don't wanna cry I don't wanna cry Come back I need you I'm the reason Just a little closer From a little closer I need you to hold me tonight O Jardel pra mim Ele é uma fonte de inspiração Ele é uma pessoa batalhadora Ele é trabalhadeira Guerreira Meu Deus Todo dia que eu acordo Eu agradeço a Deus Porque Ele me mostrou assim A melhor coisa Tipo Cara Tu tem que levantar E trabalhar E lutar Entendeu Tem que ser focado No que tu quer Nos teus objetivos E o Jardel Ele é uma pessoa Maravilhosa pra mim Ele nunca me deixou desejar nada Eu tenho certeza Que eu amo Amarei E eu vou ser feliz Por todos os dias Da minha vida Do lado dele O Jardel 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 O Jardel